Por que a engenharia? Por que a escolha da engenharia? Velho, a engenharia, cara. Cara, a engenharia sempre foi um sonho pra mim. Sempre foi um sonho ter o conhecimento e ter o entendimento matemático por trás das coisas que eu já sabia fazer, basicamente, né? Sim. Então eu entrei na faculdade sabendo muita coisa de eletrônica já, mas eu não tinha o conhecimento matemático daquilo e o entendimento analítico daquela coisa. E foi sempre uma paixão eu querer entender a fundo como é que as coisas funcionavam. E mais ou menos por isso que eu entrei na engenharia, cara. Foi pra realizar um sonho, nem tanto pela questão de o pessoal pensa em engenharia como dinheiro e tal. É, é um grande erro, né? É um grande erro, na real. A gente sabe que não é bem assim também, né, cara? Não, é bem assim. Tem gostado que tu faz. Então eu entrei na engenharia como um sonho e tenho o sonho de ser doutor em engenharia também. Então eu tô tentando trilhar esse caminho pra mim, mas como conquista pessoal. Bacana, né? É, não sei nem se eu vou trabalhar com isso no futuro, assim. Sim. Meu pai tem negócio e tal, não sei, mas eu quero como sonho ter o conhecimento e ter o entendimento de tudo que eu vejo ao redor de mim. É, um ponto muito importante pra galera que pensa em trilhar esse universo aí é a questão de gostar. Gostar, tem que amar, cara. Tem que ser apaixonado. Exatamente. A gente sempre fala que todo mundo que vem aqui e conversa conosco também fala esse detalhe aí. Tem que gostar mesmo. Senão o cara... Tem que ser apaixonado pela coisa. É, eu conheço pessoas que tentaram entrar pela questão de dinheiro, família que obrigou e tal. E não funciona, cara. Não funciona. Não funciona. Tem gostado que tu faz. É, nós vemos no início do curso ali muita galera. Exatamente. As turmas lotadas, né? Exatamente, lotado. Ali, três quartos, metade em diante, começa a funilar. Cara, eu tô no... Exatamente, cara. Eu tô no oitavo semestre e dos que continuaram comigo, cara, são três. Bah, é impressionante. Tinha 60 no começo, cara. Impressionante. É, bem assim. Mas é isso aí. Pra isso que serve a faculdade também, né? Pra trilhar o cara, pra filtrar.